O Maurício Ramalho já está na entrevista coletiva oficial, já falou aqui no campo com exclusividade para o Sport TV, mas nesse momento ele está na coletiva oficial aqui no Pacaembu. Porra, eu estou brigando há muitos anos por isso, cara. Levei azar em algumas decisões, né. Sempre trabalhei muito duro, nunca baixei a cabeça. Sempre tomei muita porrada por isso, mas nunca revidei. Mas eu tenho claro que sempre a minha personalidade para responder as coisas. Mas eu acho que chegou a minha vez e estou super feliz. Não foi fácil de ontem para hoje, não foi fácil a ansiedade. E ainda estou com aqui meus três filhos que vieram no Pacaembu, então imagina a responsabilidade, a cobrança dos caras, né. Eles me cobram em casa, vocês me cobram aqui, eles me cobram em casa. E com certeza em casa deve estar minha esposa sozinha agora, porque os três estão aqui. E tenho certeza que ela sofreu muito, porque ela não vê o jogo, não ouve, mas deve estar super contente agora. Não consegui falar com ela até o momento, mas queria mandar um beijão a Rose e ofereço esse título para você. E estou super contente. Morissi, parabéns, irmão. Aqui, Morissi. Parabéns. Você está aqui, meu? Eu vim aqui ver você ganhar de novo. Eu quero saber, conta para a gente qual é o teu segredo. Onde você vai, você é campeão, meu irmão. Você e os jogadores te idolatram, os dirigentes gostam de você. É no Rio, é em São Paulo. Onde você põe a mão, você é campeão, Morissi. É que eu escolho bem os times, né, meu. Eu acho que a vantagem é essa, que eu escolho bem os times que eu trabalho. Fui para o Rio de Janeiro com um pouco de desconfiança, as pessoas desconfiando um pouco do meu trabalho. E consegui ser campeão. Saí do Fluminense e eu dizia antes da Libertadores, isso deve estar gravado. Me perguntaram antes de começar a Libertadores qual que era o time favorito. Eu disse que era o Santos, mesmo sabendo que o meu Fluminense era um time também fortíssimo. E é, o destino, a gente não sabe, né, cara. Me tiraram de um lugar que é o Fluminense, que é maravilhoso. E me puseram no outro para me conquistar o título. Acho que... Mas não tem segredo. O negócio é você confiar no seu trabalho e trabalhar, né, cara. Eu estou aqui acho que dois meses e meio, três meses e já ganhei dois títulos. Então agora não é trabalho, agora é muito trabalho. Ô, Morissi, se o Santos conseguir manter esse plantel que hoje tem e mais alguns reforços que deverão chegar ainda para o Campeonato Brasileiro, você já pensa no título mundial também? Porque você é fominha por título, a gente sabe disso. Mas é que eu vivo disso, né, cara. Se eu não ganhar, os caras me mandam embora, pô. Eu tenho a dúvida que os caras me mandam embora, né. Porque eu não sou muito simpático. Eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho, os caras me cobram pra caramba. Parece que eu nunca ganhei nada. É um absurdo, né. Mas é... Eu acho que... A gente vai ter dificuldades. A gente não pode se enganar. Muitas dificuldades nesse brasileiro, principalmente. Já estamos conversando já há algum tempo com a diretoria. A gente não está parado há algum tempo. Porque... O time que ganha muito, como o Santos, fica muito valorizado os seus jogadores. Mas a diretoria, com certeza, e isso foi conversado, vai fazer o impossível pra segurar os jogadores. Vamos fazer de tudo pra segurar os jogadores. Vai ser difícil, a gente sabe. E no brasileiro a gente vai sofrer um pouquinho. Porque... Alguns jogos a gente vai estar sem muitos jogadores, né. E pra contratar tá difícil também. Tá muito caro. Mas a gente vai lutar, né, cara. A gente vai lutar. Agora, se manter essa base... Com uma peça ou outra... Eu, como acredito sempre, né. O Barcelona é o favorito. Isso não tem a dúvida. Mas eu acredito sempre. Se a gente manter a base e trazer uma ou duas peças, a gente tem chance. Muricy. Aqui, do outro lado. Parabéns. Obrigado. Não é a primeira vez que você dá uma entrevista depois de uma final de Libertadores, né. É verdade. É a segunda vez. E os esportistas de alto nível, eles dizem que a derrota fica remoendo, remoendo, remoendo. Você ainda, ou chegou a lembrar, que um dia você foi a final e perdeu. E hoje, você tá sentado aí pra falar como técnico vencedor, apagando qualquer carimbo possível. Cara, com certeza. De ontem pra hoje foi difícil demais, cara. Muito complicado. Eu durmo muito bem. Muito bem. Mas na hora que eu acordo, aí é complicado demais. Porque vem todas essas imagens, né, cara. Vem essas imagens de chegar bem perto. Porque eu fiz uma campanha ótima com o São Paulo. Cheguei bem próximo. Mas não consegui. E aí você fica... E é aqueles rótulos, né. Pô, o cara não é de Libertadores. Às vezes as pessoas também, do próprio lugar, pra justificar os erros deles, apontam que você sempre é o cara que tá errado, né. Mas tudo bem. Eu levei na boa. Nunca desisti. Nunca baixei a cabeça. Sempre continuei trabalhando. E eu acho que é isso. É... É... Eu preciso ganhar, cara. Se eu não ganhar, eu sei que eu tô morto. Então, é... Também eu dou a minha vida, né, cara. Eu não durmo, eu não como direito, eu não vivo legal. Mas consegui, cara. Eu acho que... Volto a repetir. Todos mereceram ganhar. Todos. Mas se tinha um cara também que merecia ganhar, acho que esse cara era eu, cara. Porque eu lutei pra caramba. Ô, Muricy, a gente te conhece já há um bom tempo, né. E você sempre é um cara muito família. Fala dos seus filhos. Fala da Rose. Como é que é, cara, aquele Muricy que há alguns anos atrás passou em Santos pra dirigir a Portuguesa Santista. Hoje tá dirigindo o time campeão da América. Como é que é isso, meu? Meu, com a mesma... Com a mesma dedicação. Com a mesma... Maneira de ser. De lutar. O que eu fazia na Portuguesa Santista eu fiz em todos os lugares. Porque o meu lugar naquele momento era a Portuguesa Santista. Então, lutava igual, entendeu? Porque um dia... Podia... Eu podia voltar pra um time... Grande. Porque quando eu saí de São Paulo em 97... Eu não gostei muito quando me tiraram. E... E aí eu prometi pra mim mesmo. Vou dar uma volta. E depois vou voltar aqui pra ganhar. Né? Porque sempre tem algumas malas aqui no caminho que é complicado, né? E voltei e fui tricampeão. Brasileiro, né? E a torcida de São Paulo reconhece isso, né? Mas eu sempre fui... Sempre tive... Porque eu... Você sabe que eu morei em Santos. Tenho meu apartamento no Guarujá. Frequento em Santos. Há muitos anos. E todos... E os meus amigos sempre... Um deles que faleceu faz pouco tempo, Vicentão. Sempre falava... Pô, você tem que trabalhar no Santos, cara. Eu falei, eu vou vir um dia. Mas eu tô sempre com... Com o contrato, né? Mas acho que Deus faz a coisa certa, entendeu? O cara que é correto, que trabalha... Eu acho que o homem lá em cima ajuda. Muricy, aqui, ó. Tô lá direito. Aqui, aqui, ó. Essa conquista... Tem um sabor claro, especial por ser uma conquista de Libertadores. Mas por ter sido de uma maneira que você chegou num momento em que o Santos tinha dificuldades pra se classificar. Que desde o começo, desde o primeiro jogo, era erro zero. Se não fosse até o fim desse jeito, não estaria aqui hoje... Você não estaria aqui dando essa entrevista, contando essa história. É diferente de coisa disso? É verdade. É... É bom você lembrar isso, porque... Quando eu saí do Fluminense, alguns de vocês, vocês não gostam de falar imprensa, porque vocês falam que é todo mundo, não é? 50% vai de vocês, para não dizer que é todos, diziam que eu saí porque a gente não ia ganhar Libertadores. Aí, depois de 25 dias que eu dei de prazo pra mim trabalhar, eu peguei um time na Libertadores que tinha ganhar ou ganhar do Serro lá, sem Neymar, sem Elano e sem Zé. É demais, eu sou muito burro, né, meu? Então, eu não saí do Fluminense por isso. Saí do Fluminense por divergência, porque o presidente não acreditou muito em mim. A verdade é essa. E... E como sempre, acredito muito no meu trabalho. Então, eu fui para a Assunção, sabendo que era dificílimo, e eu poderia escolher, tem mais essa. Poderia iniciar o meu trabalho no Santos, no Brasileiro. Deixar essa bronca acontecer, porque não era fácil ganhar lá. Mas como eu confio muito no meu trabalho, eu fui para lá. Fui para lá, e com toda a dificuldade, nós ganhamos lá. E eu acho que dali, a gente deu uma arrancada. Dali, os jogadores acreditaram no meu trabalho. Então, é isso. Eu acho que, quando você faz as coisas corretas, você sempre tem chance de ganhar. Ô, Muricy, você acabou de falar a respeito desse favoritismo que você apontava para o Santos no início da temporada. Mas aí, quando você chegou, viu o elenco com tantos problemas. Depois, a contusão do Ganso. A necessidade enorme de ganhar lá, de ganhar aqui. Qual foi a conversa que você teve com os jogadores? Que tipo de apoio que você recebeu da direção? E o que te fez aumentar a convicção para chegar a esse momento? Que eu queria que você dissesse o tamanho da emoção que você sente agora. Não, e o problema é que realmente tem o Campeonato Paulista no meio de tudo isso aí que você está me falando aí. E tinha que ganhar o Campeonato Paulista também. Porque não tem como, né, cara? Tem que ganhar. Então, a gente ficou quase dois meses só decidindo, decidindo, decidindo. Então, não é fácil, cara. Você tem que ter um pouco de experiência, tem que ter um pouquinho de convicção que você está fazendo. E isso eu tenho. E isso eu tenho. Pô, o tamanho da emoção, cara, puta, olha, não caiu a ficha ainda, cara. Eu acho que... Só na hora que eu chegar lá, acho que em Ibiúna, acho que vai cair essa ficha aí. E devo chegar lá hoje pelas três da manhã, com certeza. Mas eu estou super contente por todo mundo, mas... Estou super contente por mim também, cara. Porque eu acho que eu merecia isso aí. Estou muito feliz, cara. Bastante feliz. Muricy, é... Bom, vou falar uma coisa que quando você ganhou o tricampeonato em Brasília, eu falei pra você. Gente, como você ganhar é bom, porque é um bom exemplo pra gente e pro futebol. Então, duas perguntinhas. Você não dorme, você pensa em futebol, dorme pensando em futebol, acorda pensando em futebol. Então, a partir de agora, o Barcelona será muito estudado. Outra coisa. É difícil estudar esse time, né? É. Mas vai ter que estudar. Tá bom demais. E o que mais te incomodava? Quando a gente da imprensa dizia que você não ganhava Libertadores, ou que você era ruim de mata-mata? Não, de mata-mata me incomodava, porque não é verdade. Porque eu ganhei paulista e mata-mata. Ganhei em Pernambuco e mata-mata. Na China e mata-mata. No Rio Grande do Sul e mata-mata. Ganhei de novo agora paulista e mata-mata. Ganhei com ebola e mata-mata também com o time de moleque. Então, meu currículo é maior no mata-mata. As pessoas têm que falar a verdade. Igual me perguntaram em Santos. Você não ganhou a Libertadores. Aí, perfeito. Aí é correto. Mas não o mata-mata. E tem mais uma coisa. Quem é campeão de mata-mata aí na Libertadores? Quem é? Não repete nunca. Não repete nunca. Sempre é. Muda toda hora. Então, não tem o fera de mata-mata. O grande problema era Libertadores. Era não ganhar a Libertadores. O que não quer dizer também que se você não ganhar a Libertadores, você não seja um bom técnico. A minha carreira é muito vitoriosa. Onde que eu vou, eu ganho. Mas as pessoas começavam a bater muito na... Na Libertadores. Acho que também um pouco, se criou isso um pouco lá atrás. Pra justificar erros de pessoas. Aí jogaram muito pra cima de mim, que eu não sabia jogar mata-mata. Mas eu sou um cara que não abaixa a cabeça nunca. Trabalho. Eu sabia que um dia ia chegar a meia hora. Oi? O Barcelona, puta. Aí é brincadeira. Parece que você vai achar o louco, cara. O Barcelona, já pra começar, já é o grande favorito mesmo. Já é o favorito. Mas, como a gente não desiste nunca, né, meu? A gente vai tentar atrapalhar eles lá. Morissi, a respeito da equipe do Santos, muito se fala sobre Ganso, Neymar e Lama, que são craques e vão pra seleção brasileira disputar a Copa América. Mas é um alicerce muito forte por trás desses jogadores. Sistema defensivo, o Adriano, que hoje foi um leão mais uma vez. O Eduardo, que embora tenha passado por um jejum, lutou o tempo inteiro. Queria que você falasse sobre a base, embora você tenha esses três grandes destaques na equipe. É, eu acho que é isso. Eu não completei a pergunta ali. Quando eu assumi, o que aconteceu? Eu conversei muito com eles, porque... Quando eu vi o Santos jogar na Vila contra o Colo-Colo, eu vi um time muito pilhado, muita pilha. E uma coisa que os Santos não sabem o que fazer, que é brigar. Os Santos não sabem brigar. E tem que parar com isso, tem que jogar, deixar o juiz apitar, essas coisas todas, né? Agora, você tem esses jogadores, né, do seu lado, igual tem o Neymar, tem o Gansson, tem o Helano. São os diferentes mesmo.